Trás de trato, LX, V6, parro em perfeito estado, o motor está funcionando, ninguém ouve absolutamente nada, interior, teto, o carro tem 92 mil quilômetros rodados originais, câmbio automático, tiptronic, shift, ar-condicionado, direção, acabamentos perfeitos, portas, todos os detalhes, selos, o carro é liso, porta-mala, impecável, com CD de mala, selos, vigorosamente alinhado, o carro liso, de lata, eu sou o segundo dono do carro, o carro é realmente muito, 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 muito empregado, verde, escuro, carro muito, muito, muito liso, quatro mil espelhórias novos, capô liso como um espelho, lido sem trinca, teto, pintura sem riscos e sem arranhado.